Em meio a tantas saídas do elenco do Águia, uma boa notícia. Calma, não é ele que vai sair não, muito pelo contrário. O goleiro Axel, destaque do time na conquista do Parazão, renovou o contrato até 2024. A informação foi repassada hoje pela diretoria do Águia. As bases do contrato não foram reveladas, mas Axel na prática acaba se tornando um grande reforço para o time, até porque a confirmação da permanência do Paredão desmente comentários de bastidores de que ele poderia estar deixando o clube. Axel já provou sua importância para o Águia na heroica classificação na Copa do Brasil, quando o time marabaense eliminou o Goiás nos pênaltis, ocasião em que ele fez um milagre no jogo. E defendeu uma cobrança na disputa de tiros livres, no jogo de 2 milhões de reais. Além disso, Axel Lopes também pegou um pênalti contra o Paissandu nas penalidades da semifinal do Parazão, e ainda segurou outro na final contra o Remo, quando o Águia ergueu o troféu de campeão. E não é só isso. Nesta Série D, logo na estreia, Axel defendeu um pênalti no tempo normal contra o Princesa. Se Axel está por nós, quem será contra nós?